Eu acredito que as mulheres tenham essa sensibilidade à flor da pele. Meu nome é Marina, eu sou médica infectologista e tenho três filhas. O fato de você estar envolvido com a emoção das pessoas, a partir do momento que você tem esse envolvimento, em que você consegue entender a sensibilidade do outro, facilita muito todas as conexões e a forma com que você vai lidar. A gente nunca pode deixar de lado essa nossa sensibilidade. Eu sinto que eu estou cuidando de mim quando eu estou com a minha família, quando eu consigo ter o tempo para mim, para o meu marido e para as minhas filhas. Eu enxergo a minha beleza como uma pessoa alegre, otimista, com pensamentos positivos sempre, com muita fé e almejando sempre o melhor. E você, como enxerga a sua beleza? E você não vai me limpar? e você, como em tudo, você vai me levar. E você, como você até a sua beleza como uma pessoa отлич �az.